Like, se inscreve e se mora nas novas Tô pensando em assistir toda essa partezinha Do começo, até eu chegar no Arquipélago De novo, mano. Daí eu já dou uma relembrada boa Mas simbora, velho. Liberdade Trajetória pós-timeskip Tá. Isso aí, mano. Do Darui, velho Partiu. SETE MINUTOS É. Daria pra ser A trajetória toda, velho. Simbora Então se é pós-timeskip Vai acontecer depois do Ace de Vapo Vai ser lá na Ilha dos Fritões mesmo É. Vai ser por lá É. 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 Simbora 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 Cara, eu só quero que aqui mostre o poder mais roubado que eu achei de One Piece, tá? Eu só quero que fale o poder mais roubado. Eu só quero que fale o poder mais roubado. Eu só quero que fale o poder mais roubado. Tão roubado, que se não fosse o God Usoppia ali pra enfrentá-la com sua força tamanha, todo mundo ia de Vasco. Caralho, mano. Mas tudo bem, acontece, velho. Eu só quero que fale o poder mais roubado. Não vou te deixar pra trás, sabe que quando me bate sem que se fere mais, mas se você voltar, não vou comer nada, é que eu vou esperar o Sanji. Sem você não poder, nem tem rei dos piratas. Cara, nossa, o Sanji voltando, todo fudido. Luque na chuva, sem comer pra caralho. Maluco do céu, que triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A melhor, na real, na verdade, uma das melhores músicas, eu tenho essa de melhor músicas. A melhor transformação, foda, adoro. A melhor transformação, foda, adoro. A melhor transformação, foda, adoro. A melhor transformação, foda. A melhor transformação, foda, adoro. A melhor transformação, foda, adoro. Olha, eu não queria falar não, gente, mas o Kai da Big Mom morreu, tá ligado? Eu acho que os caras ali são brabo. Os caras que estavam do lado do Ben ali, o Lau, o Kid, o Lu, os caras estão meio brabo, hein, mano? Os caras simplesmente deitaram dois e um gol, mano. Nossa senhora, se o Lufusão não ganhou uma recompensa de pelo menos 3 bilhões, como aconteceu, ia ficar doido. Muito pico. E no fim. E no fim. O up seu que foi já, ninguém me impedirá, de meu sonho alcançar, o nada é que eu alcance, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou ser o rei dos pirais. Essa é a minha vida. Eu sou um homem com mais liberdade. Eu não vou parar. Eu vou ser o rei dos pirais. Agora que eu brinco pra pensar, quais será que são as maiores recompensas que tá tendo, tipo, no... Desde o mangá todo de John B.C. Mano, o meu chute é que seja, tipo, Gold Roger em primeiro, óbvio, né? Não tem como, Gold Roger. Em segundo, eu acho que ficaria o Barba Branca. Em terceiro, Shanks. Em quarto, Barba Negra. A menor ideia. Meu chute é esse, meu chute é esse, mano. Acho que eu não devo ter errado tanto. O primeiro eu sei que é. O primeiro não tem como não ser a porra do Gold Roger, tá ligado? Meu povo, pra essa daqui... Eu dou um 9, vai, mano. Não foi um 10, né? Eu boto aqui que não foi um 10. Mas foi muito pica, né? Meu povo, você gostou? Deixa o like, serve pra ajudar pra caramba. Tamo junto e até a próxima, meus nobres. Tchau, mano.